Atrações pra não deixar ninguém parado na sua festa. Afinal, você já tá investindo tanto pra esse evento e já pensou? As pessoas que sentam, comem, vão embora, vão falar mal e ainda nem aproveitam até o final? Credo! Deus me livre! Eu não quero isso nem pra mim e nem pra você, por isso eu tô fazendo esse vídeo. Então já curte agora e passa a me seguir, porque aqui tem dicas de festas essenciais pra você. Bom, pra começar, eu já vejo que tem uma opção super badalada. Todo mundo já fez em algum momento ou já está pensando em colocar na sua festa que é aqueles robôzão. Sabe aquele robô de LED? O robô de LED, ele serve pra agitar ainda mais a pista de dança. Isso porque se você tem muitas crianças no seu evento, vai forçar com que os pais levantem pra cuidar das crianças e vão se divertir. Isso daí é muito bacana porque você não precisa fazer nenhum esforço adicional. É só você deixar o robôzão lá curtindo que ele faz todo o trabalho por você. Também tem a outra opção que muitos já viram em casamento, que é levar aí uma escola de samba ou aquelas pessoas que tocam algum tipo de instrumento, levar assim em algum momento da festa pra levar um agito adicional. Eu acho super legal, mas dependendo do perfil do evento, eu acho que vai ficar um pouco acima do que é. Mas dependendo se você curte, se é o seu público, se é os seus convidados, é nesse perfil, contrate. Outra coisa também que tá super em alta em 2024 é chegar aí a mochila do iFood com lanchinhos. Isso daí não é pra trazer um agito, mas é pra trazer uma atração no meio da festa. Por quê? Já vai estar lá tocando música, o DJ. Mas você já pensou na hora que chega o cara para a música, toca aquela vinheta do iFood, e aí chega todo mundo pra comer, pra comer aqueles minis hamburguinhos, batata frita. Então é uma forma de trazer uma atração e reavivar a festa. Se você tiver contratado uma banda, olha, soa junto com eles pra manter o agito do começo ao final. Não é nada fácil, mas vale a pena você contratar pessoas que têm uma playlist bem legal, que tá em alta pra que todos os seus convidados levantem da cadeira e curtam até o último minuto e cada centavo do seu investimento. Já me siga aqui para mais dicas de eventos e também não esqueça de fazer o seu convite no iVip. É a melhor forma de comunicação com o seu convidado.